Olá, meus queridos! Eu resolvi fazer esse vídeo devido a inúmeros questionamentos no meu canal sobre o vídeo da graviola versus hiperroxo. O câncer, nós bem sabemos, é uma disfunção celular que prejudica a multiplicação correta da célula. Quando nós pegamos o indivíduo com câncer e fazemos o pH, o exame pH da saliva, nós encontramos o 4.5 a 5.7 de pH. Ele está abaixo do correto. Quando nós temos um pH de 7.35 a 7.45, é o pH natural e o correto que nós precisamos para o nosso organismo. Então, tudo aquilo que está acima de 7, nós temos um pH alcalino. E tudo aquilo que nós temos de 7 a baixo, nós temos um organismo ácido. Tudo bem que nosso organismo precisa de certos ácidos para trabalhar na função correta, mas quando ele está com muita acidez, ele prejudica e degrada o nosso organismo. E nesse interim que ele tenta se recuperar, ele acaba se desgastando, acaba trazendo outros problemas, dando abertura para fungos, bactérias e cânceres em geral. A água, ela é muito importante para o nosso organismo e ela tem que estar no pH acima de 7. Quando a gente procura em mercado, em locais que vendem água, a maioria das águas que nós encontramos são águas que estão abaixo do pH normal que o nosso organismo necessita para trabalhar corretamente. A célula precisa deste combustível para fazer todo o processo dela biológico. Neste caso, a gente sempre compra uma água errada e não a correta. Existe uma água única que eu encontrei hoje no mercado que está próximo do 7 que a gente precisa normalmente. Eu não vou entrar em detalhes nem marca porque eu não estou aqui para isso, a não ser que eu seja liberado para passar esse tipo de informação. A água, ela é primordial para a condução de todo e qualquer processo. Aí me questionaram, mas os chás, eles curam realmente o câncer? Eles funcionam realmente em várias situações da nossa vivência, em curas específicas de cada parte? Sim, os chás funcionam corretamente, desde que você os ajude. porque não adianta você tomar o chá, não funcionar e você colocar a culpa nele, porque existe uma série de fatores que vem depois disso. Por exemplo, a nossa alimentação. Ela é primordial para a nossa cura, para a nossa saúde. Temos uma saúde perfeita para podermos conduzir todas as necessidades e funções que nós temos que fazer aqui na Terra. O bem-estar, o seu vibracional. Nós bem sabemos que a água, ela tem um tratado vibracional. Por exemplo, temos um vídeo que soltaram recentemente na internet sobre o arroz. Uma professora que fez um trabalho específico na sala de aula, que eu achei grandioso e de grande importância para nós, já ensinando nossos filhos como lidar com o nosso ser humano. Foi uma lição de duas vertentes. Ela colocou em dois vidros um arroz pronto, que nós bem sabemos que o arroz, ele absorve muita água na hora que a gente cozinha ele. Que aí, quando ele está no nosso organismo, ele solta essa água. Dizem os japoneses, chineses, não sei direito, os japoneses, que quando eles chegam próximo do seu intestino, eles soltam água devida. E aquilo faz parte do processo de ajuda do bolo intestinal, né? Para que faça aquele processo intestinal, né? Todo aquele processo que nós sabemos. O que acontece? Este arroz, ele foi armazenado nesses dois potes fechados. E um dos potes, uma determinada equipe de crianças começou a vibrar negativamente, com palavras grosseiras, com palavras pesadas naquele arroz. E a outra equipe tratou aquele vidro com carinho, com amor, com palavras bonitas, bem-fazejas. Tratando como se fosse tratando o semelhante com toda dignidade e respeito. Posteriormente, perceberam que aquele arroz que estava íntegro era aquele arroz que tinha as palavras bem-fazejas, porque no arroz tem água. Então, eu olhei para aquele arroz como se fosse uma célula toda imbuída em água, com todo aquele aparato necessário que ela precisa, né? Junto com tudo aquilo que foi cozido, tudo aquilo que ela absorveu. Eu entendo aquilo como uma célula. E aquele vidro que estava com arroz, que foi com palavras negativas, ele estava estragado. Então, nós entendemos que a água, ela tem um processo vibracional. Isso já foi provado, nós temos vários vídeos sobre isso na internet. Então, nós temos que cuidar do nosso bem-estar. Tomando a água correta e utilizando o vibracional correto, nós estamos ajudando a nossa célula fazer o trabalho digno que ela veio fazer. Outra coisa, drogas, álcool e refrigerantes. Drogas de todos os tipos. Se eu tenho um câncer, estou fazendo um trabalho de recuperação da minha célula, eu tenho que eliminar as drogas da minha vida. Porque se eu não eliminar, os chás não vão ter resultado. E aí vão culpar o chá. O chá não tem efeito no meu organismo. Álcool. Além de você trazer um grande problema de fígado e outros órgãos, você também não vai ajudá-lo nesse processo. O fígado tem uma função específica. E se eu estou utilizando chás e eu utilizo álcool, eu não vou ter grandes resultados. Assim como o refrigerante. O refrigerante, ele tem um pH de 2.5. Ele é muito baixo. Então, imagina o sacrifício que o nosso organismo realiza para tentar equilibrar o nosso pH no organismo. De 2.5 para 7.3 a 7.4 é muito distante. Então, eu entendo que a gente não tem que utilizar refrigerante em nenhum momento da nossa vida. Ah, mas eu vou utilizar somente no final de semana. Elimine o refrigerante da sua vida. Ele é muito pernicioso para a nossa saúde. Noites mal dormidas. Tem pessoas que conseguem dormir 4 horas, conseguem ter uma produtividade, conseguem ficar bem durante o dia. Mas o correto é de 8 horas a mais. Se você não tem condições de dormir mais que 8 horas, tente se equiparar na sua vida para que você chegue a esse, a próximo a esse tempo. Ou senão que você faça tudo o que tem que ser feito durante o dia e pelo menos deite. Tenha um repouso. Porque você deitado, você vai estar em repouso. E o repouso também ajuda muito o nosso organismo. Mesmo que você não esteja fazendo outras atividades, tentando relaxar, ficar calmo, não sentado, e sim deitado, para que você consiga ter uma eficiência de recuperação do seu organismo. Agora, se você pode dormir de 8 horas a mais, perfeito. Você vai ter uma recuperação e uma resposta muito mais favorável do seu organismo, muito mais rápida. Exercícios físicos primordial no nosso momento. Primordial. Primordial. Se você não gosta de fazer caminhada, ande de bicicleta ou vice-versa. Se você não se adapta à musculação por algum problema físico ou algo parecido, faça hidroterapia. Faça hidroginástica. Faça... Tenha um contato com a água. Porque o contato com a água, você não lesiona tão facilmente os seus órgãos, tendões, músculos. É mais fácil a interação. Você desgasta-se mais, gasta-se mais energia, mas você tem uma interação maior. Com certeza, existe algo para você fazer na sua parte, mas não deixe de fazer exercícios físicos, porque é muito importante para a sua vida. Ele é primordial para a recuperação do nosso organismo. Os nossos órgãos, eles dependem uns dos outros. Eles não trabalham sozinhos. Se um rim não fizer o processo de filtro, de liberação de toxinas, tirar as impurezas do nosso sangue, nós vamos ter uma pressão alta. Se o nosso fígado não fizer a parte dele, em relação, após todo o processo que você ingeriu o alimento, que nosso estômago está preparando, liberando aquela parte para que o fígado faça a parte dele, não se trabalha. Ninguém trabalha sozinho. Um depende do outro. Então, nós dependemos dessas funções. Mesmo que você tenha um câncer, que você esteja fazendo um tratado em relação a ervas relacionadas ao seu problema, e você já utilizou álcool há muito tempo, e hoje você tirou o álcool da sua vida, você vai ter que usar uma erva relacionada para essa parte também, porque você precisa recuperar o seu fígado. Porque o trabalho das ervas dentro do nosso organismo é quando ela entra, ela faz uma limpeza, ela tira todo o lixo do meio do caminho, depois ela traz um equilíbrio, ela equipara o seu organismo, e depois ela começa um tratamento de recuperação, regeneração celular, com a água devida, de preferência. Porque aí, tendo a célula, o trabalho da água de pH acima de 7, mas o fitoquímico dos chás, você vai estar no caminho certo para uma recuperação daquilo que você precisa da sua doença. As sessões de conversa. Quando a gente trava uma conversação com a pessoa, em meia hora, em uma hora, no máximo, você consegue identificar o problema da pessoa. Se vem da infância, se vem de uma juventude mal vivida, ou de um adulto que houve uma perda, e uma série de fatores. É fácil, não é difícil. Se você conseguir sentar com um profissional que faz aquilo com amor, com profissionalismo, e sabe o que está fazendo, ele vai identificar uma hora o seu problema, eu tenho certeza. A fé. A fé é primordial no ser humano. Independente da sua religião, a fé, ela nos traz segurança, ela nos traz um aparato de luz. A fé é a certeza de coisas que se esperam, mas que ainda não se veem. Mas eu tenho certeza que um dia ela vai acontecer na minha vida. A certeza de que eu vou ser curado do câncer, embora os meus sintomas sejam ao contrário, mas eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir chegar nesse fim. Porque eu confio, eu acredito, o todo. Nós fazemos parte do todo. Nós viemos dele e vamos voltar a ele, com as experiências vividas nesta terra. Fazendo e tentando fazer da melhor forma a nossa missão. Cumprir nossa missão da melhor forma. Voltando ao todo. Então, se eu tenho fé, eu estou conectado com o todo. Com Deus, que nós chamamos de Deus. Se eu estou conectado com ele, com certeza eu vou ter esperança. Eu vou acreditar que amanhã o meu dia vai ser melhor. Eu vou acreditar que eu vou conseguir a minha cura um dia. Isso é primordial no ser humano. A fé. Independente da religião que você faça parte. O perdão. O perdão, atrás dele tem a mágoa. E a mágoa, ela faz um estrago muito grande dentro da gente, no nosso organismo. Você pode sentar com um profissional e esse profissional, ele vai trazer essa mágoa lá de onde estiver. Na infância, na juventude, nos maus tratos, numa perda que você ainda não conseguiu reparar hoje. Que ficou guardatinha lá dentro. E que você acha que está solucionada, mas não está. O choro. Eu acho que chorar é algo grandioso na vida da gente. Não importa a idade. Não existe uma lei que diga que choro tem idade. Qualquer momento você tem que colocar isso para fora. O choro, ele libera os chakras do coração. Ele traz alívio, ele traz conforto. Ele equipara tudo aquilo. Seu chakras começa a rodar muito forte. Depois ele volta a rodar normalmente, naquela sintonia que ele tem que rodar. E você sente um alívio, uma tranquilidade. E você se sente amparado. Que é muito importante. O desamparo também vem lá da infância. O desamparo vem em algum momento, de algum acontecimento da sua vida. Trabalhando o desamparo, trabalhando a mágoa, você vai trabalhar o perdão. Quando o perdão vem, você se vê livre disso tudo. É quando esse vibracional está trabalhado corretamente. Você consegue respirar e pensar e sentir. Estou livre desse sentimento. Isso é muito importante. Faz parte do processo da cura do câncer. Quando você faz essa sondagem no seu coração, que você encontra esse ponto energético, através de profissionais, você vai conseguir chegar num fim de solução. Que é muito importante. Hoje em dia, o que eu vejo muito e eu acho muito interessante, é o trabalho vegano. Muitos veganos, alimentação vegana, eu acho que ela está bem próxima daquilo que a gente tinha 30, 40 anos atrás. Porque hoje é tudo muito industrializado, a população cresceu muito rápido, a indústria teve que tomar outra atitude, ter outra forma de trazer um alimento para a nossa casa, através do mercado e tudo mais. Eu entendo. Só que hoje a gente ingere muitas coisas que tem muitos corantes, conservantes, coisas que agridem, tóxicos, pesticidas, coisas que agridem o nosso organismo. Faça uma hortinha na sua casa, cultive coisas naturais, procure ver o que é o vegano, para que serve. Tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. Eu acho um trabalho maravilhoso o que eles estão fazendo nessa parte. Porque trazem cura, trazem uma alimentação mais natural possível que você possa ter. Fazendo parte desse processo da cura do câncer. Profissional nutricionista, procure psicólogo, como eu citei, para ele trazer essa energia de onde ela está presa, para soltá-la, para que você consiga trabalhar ela melhormente na sua estada aqui na Terra. Acupuntura. O trabalho das agulhas são fantásticos, são milenares. Eles trabalham pontos específicos, de locais específicos do seu organismo. Às vezes uma energia que está impregnada, parada, não se movimenta há muito tempo. Esse trabalho energético da acupuntura, eu acho perfeito. Eu acho digno. Ele consegue fazer liberações de energias. E isso interage com o seu perispírito e você se torna uma pessoa limpa nessa parte. Que o nosso perispírito, ele tem que movimentar. É como a circulação do nosso sangue, nas nossas artérias e nas nossas veias. A parte perispiritual, eu acho muito legal essa parte da acupuntura. Ela ajuda bastante nessa liberação. Nosso perispírito circula. A nossa energia circula maravilhosamente bem. E ajuda no nosso organismo. Porque a nossa parte celular também é vibracional, também é energia, também é campo energético. As frutas. As frutas também são muito importantes para o nosso organismo. A fruta que eu mais gosto e admiro, que é o limão. As folhas do limão também. Que logo, logo eu farei um vídeo falando sobre isso. Porque ela tem muitas funções. Temos o limão aqui no Brasil. Temos o limão lá no Japão, que tem outra função. Eu vou trazer tudo isso num vídeo, brevemente. O limão é uma fruta cítrica, que é um ácido. Você fala, nossa, eu vou colocar mais um ácido no meu organismo. É um ácido que vai, na forma de ingerir, vai se tornar alcalino no nosso organismo. Se nós precisamos alcalinizar o nosso organismo, esta é a fruta. Você pode espremer um limão num copo de água, em torno de 200 ml, na parte da manhã e tomar em jejum. Você já vai estar preparando o seu organismo e seus órgãos para o que vem depois. O que você vai ingerir de alimento, errado ou não. Porque hoje em dia não dá para ser 100% perfeito. Mas dá para a gente tentar ser assertivo na maior parte, como eu disse. Procurar alimentos mais naturais possíveis. Então, o limão, você pode fazer dessa forma, como você pode conduzir o limão na alimentação. No decorrer do seu dia, no almoço, na janta. Ele alcaliniza e também traz aquele alívio. Porque você come muito, você fica pesado, você fica angustiado, você fica, meu, está tudo impregnado, eu comi demais, estou me sentindo estufado por dentro. Toma um suco de limão com água que você vai sentir uma melhoria rápida. Porque ele alcaliniza o seu organismo. Outra coisa, o bicarbonato de sódio também é muito bom para esse processo. Faz parte da lista de quem tem problema de câncer. O bicarbonato, você pode usar meia colher de chá, 3 gramas precisamente, num copo de água de 200 ml. Como eu digo, água no pH acima de 7. Você também pode utilizar da mesma forma, tomar em jejum para preparar o organismo, como você pode utilizá-lo depois, depois da refeição. Não durante, depois. Porque você vai também fazer aquele trabalho todo de alcalinizar o seu organismo. Pronto, perfeito. Tome cuidado com o bicarbonato, porque em excesso ele é prejudicial. Tem muitas informações também relacionadas a isso na internet. Neste vídeo, no canal, na parte de observações, eu vou colocar toda a informação de frutas, alimentos que são ácidos e alimentos que são alcalinos. E estão também na média. Para vocês entenderem quem é quem na história. Que é muito importante para a gente também se posicionar em relação à nossa alimentação e às frutas. É muito importante. Este é o processo todo relacionado ao câncer. Se você andar desta forma, como eu expliquei, e utilizar os chás devidos para cada função, para cada órgão, e para o seu câncer em específico, eu tenho certeza que você vai chegar num fim promissor. E você vai dizer, realmente as ervas funcionam. Então, não vamos depreciar a nossa célula com coisas que não devem ser depreciadas. Vamos trazer a saúde para nós da forma correta. Os chás, assim, vão poder fazer a função digna que eles têm. As plantas, os benefícios que nos foram dados. Então, vamos cuidar da nossa saúde corretamente. Para que os chás, para que esse campo energético da planta, para que esse fitoquímico, esse fitoterápico condizente, faça o trabalho digno dele também. A nossa célula vai agradecer. Então, este é o aparato completo da cura do câncer. Se você fizer desta forma, eu tenho certeza que você vai chegar num fim promissor. Que a sua fé vai se concretizar. Esta é a minha dica. Para todas as perguntas e inúmeras situações que foram lançadas no meu canal, em relação ao câncer, a cura do câncer. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Até o próximo. Gratidão.